Música Amor amigo, vou apertar o meu chão e velho Não vou falar isso pra descer Buscarmos solução, estamos com o que eu tinha Na nossa cidade, com certeza de me ver Vou ter no meu portão, meu arco mais no rosto Parece que eu sinto gosto quando eu ando assim Eu sou apertado, um gesto desesperado Saudade muito, ela se entregou pra mim Eu disse que não, não, não Você fez o meu olho brilhar, dizendo que tá foda em casa Que eu se lembro tão demais Mas você chegou no meu dano, você não sabe o mundo que pensa ou faz E eu disse, então, meu bem Você sabe que eu sempre te quis um bom que vem me procurar Se quiser desabotar, fica à vontade Busca toda essa saudade, nem vou te deixar falar Como é o que eu tinha só queria Saiba o que eu ia te dizer Seja bom, mas a gente tem que resolver Mas desteja pra mezer Se vai chegar well O que eu já vou te fazer Como é o que eu já vou te dizer Seja bom, mas a gente tem que resolver Mas desteja pra me estrlands Que eu já vou te fazer Como é o que eu já vou te fazer Como é o que eu já vou te fazer Ela levanta o cheiro de mim, o bicho de maquiar está pra me agredar Menina a cena da minha vida, vê que o meu remédio é linda Minha gente vai dormir, não é quando acordar Sei lá, ela é um posto de colheira de refez E cada jeito dela não é só, como é que a zoa fez Me esconde que o seu corpo é feito, eu sou o bicho que ela tá no coração E ela disse que não tá bem, me fez mal e o brilhado Dizendo que tô falando que as que eu te vendo tão demais Mas se jogando ou não, sem noção, não é do que o pessoal faz E eu disse então, meu bem, sabe que eu sou o bicho que sou bom Que vai procurar, se quiser, quiser, vai ficar na verdade Dizendo essa saudade, vou te deixar falar Mulher, sabe o que eu vou dizer, seus problemas já que a gente tem que resolver Me deixa pra amanhã, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer, mulher Não sabe o que eu vou dizer, seus problemas já que a gente tem que resolver Me deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer, mulher 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 Hoje eu vou te fazer, mulher Porque hoje eu vou te fazer, mulher Porque hoje eu vou te fazer, mulher Porque hoje eu vou te fazer, mulher